Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer o terceiro kit caseiro de material escolar e eu espero muito que vocês gostem e não se esqueça que tá rolando um sorteio super incrível aqui no canal pra vocês ganharem tudo que eu fizer nesse vídeo e em todos os vídeos sobre o especial de volta às aulas então vai ter muita, muita coisa pra vocês ganharem e vai ser um único ganhador, então ele vai ganhar tudo, vai ser incrível e pra você participar, acompanhe o passo a passo aí na sua casa ou aonde você estiver pra participar é bem facinho, vocês podem entrar ou na nossa página do Facebook que é Olho Mágico Vlog ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo bom, eu entrei na página e tá aqui ó, post oficial sorteio material escolar 2017 você vai entrar aqui no link para participar, daí você vai ver aqui ó, sorteio material escolar 2017 ganhe 15 chances ao se inscrever no canal Olho Mágico a gente vem aqui, clica no mais 15, você vai entrar no canal, vai vir aqui e inscrever inscrito, voltou bom, continue você vai colocar o nome seu e o e-mail, certo? pra você, se você ganhar o sorteio, você vai ser notificado se você usar a hashtag canal Olho Mágico no Twitter, você ganha 5 chances no sorteio de ganhar, 5 cupons se você curtir essa página aqui ó, Team Job Pro, você vai ganhar também 10 chances aqui tá visitar e também no Instagram visitar, mas tem que curtir a página e seguir na hora vai aceitar só você visitar, mas depois se você ganhar, você não vai tipo aceitar, entendeu? não vai aceitar que você ganhe, daí você vem aqui e curte a página e por último, quer seguir no Instagram que também vai ganhar mais 10 daí aqui ó, essa pessoa ganhou 25 chances de participar do sorteio e fez só esses dois passos se vocês fizerem todas, você vai ganhar 40 chances de participar do sorteio e quanto mais pessoas você mandar e quanto mais pessoas fizerem você também ganha mais chances de ganhar viram como é facinho de participar, gente? então vai lá, corre aqui na descrição do vídeo, clica no link e já participa pra ficar livre e mande pra todas as suas amigas pra vocês ganharem chances extras de vencer o concurso tudo bem? enfim, então vamos para o vídeo, né? nós vamos começar fazendo esse super caderno 3D olha gente, é muito legal, ele é 3D mesmo é super facinho, vocês vão gastar bem pouquinho pra fazer lembrando que não precisa necessariamente ser um caderno de brochura ele pode ser de espiral também nós vamos precisar dessas flores em EVA que vão dar o efeito 3D no caderno e também de cola quente antes de colar certinho a flor lá eu projetei por todo o caderno como elas iriam ficar certinho depois eu voltei colando então eu recomendo vocês que façam isso caso necessite, pode cortar uma flor visualização um pedaço dela como eu fiz e ficou bem bonito e gente, sério, eu amei, queria pra mim de verdade e agora, que na minha opinião é o mais legal do vídeo é essa caneta de slime verde aqui, ó que parece uma geleca uma meleca, sei lá é toda estranha e é super legal e super facinho vocês vão gastar menos de um real pra fazer ela e todo mundo vai querer uma igual pra fazer essa caneta você só vai precisar de cola quente de esmalte e da caneta nós vamos fazer um pingo e puxar o pingo pra cima na caneta bem desse jeito que eu tô mostrando no vídeo mesmo faz uma bolinha de cola quente e puxa a bolinha pra cima pra dar a impressão de que tá escorrendo essa meleca, essa geleca verde durante a caneta, né? gente, vocês podem usar o esmalte da cor que vocês quiserem mas eu achei que o verde seria o mais legal e lembrando que na hora de secar deixe nessa posição aí de pezinha, tá? e depois você passa o esmalte de quantas camadas de mão vocês quiserem eu dei duas pra não ficar muito forte e também não ficar muito transparente e ficou top demais recomendo vocês fazerem por último, vocês vão aprender a fazer uma cola arco-íris toda colorida e o resultado vocês vão ver aí no finalzinho do vídeo então acompanha porque vai ficar muito legal nós vamos utilizar cola branca sombra bem colorida aquelas 3D com muito brilho e também uma espátula pra remover a sombra lembrando que eu prefiro, acho mais bonito quando as sombras são cores claras eu também usei um iluminador pra dar uma ênfase no brilho e gente, o resultado fica incrível saca só quando a gente coloca perto e esse foi o vídeo de hoje, gente eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês se reproduzam aí nessa casa na casa de vocês falei tudo errado mas enfim, é porque eu tô animada daí eu confundo as palavras todas mas não se esqueçam de participar do sorteio deixar o like aqui no vídeo e deixar um comentário bem bonitinho aí pra mim porque eu tô carente hoje beijo, até a próxima e tchau! tchau!